Olá amigos, amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje passando em frente a Unifei, Universidade Federal de Itajubá, instituição de ensino superior, pública federal, bastante importante de mim e até do Brasil mesmo. Ela tem campus aqui na cidade de Itajubá, que é esse que estamos filmando, em Itabira. Ela é considerada a primeira universidade tecnológica do Brasil e a décima escola de engenharia do país. Realmente é extremamente bem conceituada entre as universidades de engenharia do Brasil. Atua há mais de 100 anos no ensino, com destaque para as áreas de engenharia elétrica, engenharia ambiental, controle, automação, engenharia da computação, cursos muito, muito conceituados mesmo. A Unifei, no ano de 2009, foi eleita uma das ranqueadas entre as 10 melhores universidades brasileiras. Dois diferentes rancos. Em 2013, ganhou um prêmio também na Microsoft, o prêmio Sparks Award Berylville, como a melhor instituição de ensino empreendedor do país. Então, nós vamos fazer aqui o trajeto até São Lourenço, né? Mas eu queria deixar registrada aqui essa maravilha que é a Unifei aqui, na cidade de Itajubá. Vamos começar a nossa jornada até São Lourenço, então, né? Depois, ali da Unifei, estamos saindo aqui, né, de Itajubá. Vamos pegar uma chave na estrada, o Lourenço velho, essa aqui é um novo acesso, relativamente novo. Para quem vai para esse sentido aqui, ó, para Maria da Fé, encurtou bem o caminho, né? Essa aqui é a MG383. Então, estamos seguindo aqui, no sentido Maria da Fé, né? Estrada bem tranquila, bem bonita, vai passando por esses altos de serra aqui, ó, né? O tempo inteiro aqui no alto da serra, né? Estrada muito gostosa, muito bonita, um asfalto que está bem conservado, né? Que é um pouco raro ainda nos dias de hoje, né? Você vê que as paisagens são sempre assim, ó, de um ponto de vista elevado, né? Porque ela vai pelo alto mesmo dos morros, das montanhas, né? E aqui a gente já está chegando, ó, em um trevo de Maria da Fé, ó. Aqui em seguir em frente, você já entra em Maria da Fé. Logo aqui em frente, já é Maria da Fé. Mas nós vamos pegar aqui, ó, a direita, porque o nosso destino, o próximo destino aí é a cidade de Cristina, né? Continuamos na MG383. Também, né? Continua assim, ó. Nessa estrada, assim, no alto da serra. Só que fica mais sinuoso um pouco aqui. Porque começa, mais na frente ali, vai começar a descer essa serra. Então, é um trecho, assim, com bastante curvas, né? Esse dia aí estava meio nublado, né? Não fica assim tão bonita as imagens, né? Mas dá pra ter uma ideia da... A beleza, né, desse trajeto, né? Um trajeto muito bonito, uma estradinha muito, muito tranquila. É estreitinha, né? Mas também não tem movimento. Tem um pouquíssimo movimento aqui nessa estrada. Até Cristina, né? E aqui já estamos entrando, ó, na cidade de Cristina. Vamos voltar aqui para a velocidade normal, né? Só pra mostrar, ó. À direita aqui, você iria para o centro da cidade, onde vê esse carro branco aí, ó. Nós já temos dois vídeos da cidade de Cristina, né? Então, vamos pegar aqui à esquerda. E a gente continua na MG383, ó. Aqui é a nossa sequência, o nosso trajeto. Próxima cidade aqui será a Carmo de Minas, né? Continua muito bonita a estrada, né? Tudo nesse alto aqui, de Rimosgo. Tem que estar mais aberto aqui um pouco para esse lado, né? Esse trevo aqui, né? A MG383, ela continua à esquerda, no sentido Santa Rita, Osalegre. A gente vai pegar à direita aqui para a Carmo de Minas, que é a MG347. O curioso é que essa MG347, ela tem menos de 20 quilômetros. Ela vai só até a cidade de Carmo de Minas. Interessante isso, né? Menos de 20 quilômetros, essa MG347. É a fotovia dessas laubrais que chama também. Aqui o asfalto já não está assim tão bem conservado, né? É o nosso normal, né? E já estamos aqui pertinho de Carmo de Minas. Temos vídeo aí no canal também, de Carmo de Minas. Quem quiser dar uma olhadinha aí, ó. A gente está entrando em Carmo de Minas. Essa MG383, né? Ela, pegando à esquerda aqui, que ela continua e vai para a Lambaria. A direita vai para o centro da cidade. E aqui em frente, olha aqui, nós já pegamos a MG460. Até São Lourenço, ó. E aí, estamos saindo de Carmo de Minas. Estamos bem pertinho de São Lourenço, né? São só 9 quilômetros, né? Trechinho bem tranquilo, cegado. Tem um movimento mais intenso um pouco, né? Aí, já chegamos na cidade de São Lourenço. Muito obrigado aí pela companhia de vocês em mais essa viagem, mais esse trajeto. Fiquem com Deus e até a próxima!